Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito feliz hoje é segunda-feira e toda segunda-feira é uma oportunidade de recomeço, de fazer algo novo e eu vou te dar o segredo do êxito que está lá em Josué, capítulo 1, verso 7. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, já curta esse vídeo e já compartilha pelo menos para três pessoas queridas, combinado? E já escreve aqui, êxito, toma posse dessa palavra que hoje você vai entrar nesse tempo. Vamos comigo para a mensagem? Tem tempos na vida que a gente sente que não está acontecendo nada com a gente. Nós sentimos de verdade, no fundo do nosso coração, que a vida de todo mundo está crescendo. Parece que todo mundo está andando, está fazendo, está construindo, está se reinventando e a gente está ficando para trás. A nossa sensação é de que as pessoas ou a grama do vizinho sempre é mais verde e a nossa parece que não dá fruto. E de verdade pode ser que você esteja passando por esse momento ou existam momentos que você se sente assim. Mas eu queria te dizer algo que mudou a minha vida, que fez eu construir dez anos em dois. Quer saber? Quer mesmo? Para ter êxito. E está na Bíblia, não é algo meu. É o todo santo dia. Não se preocupe com a velocidade. É muito incrível porque às vezes a pessoa se preocupa com a velocidade. E se preocupar com a velocidade pode fazer que você machuque muito outras pessoas, que você adoeça, que você queira ser aquela pessoa que só quer resultado, sai de uma meta, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Nunca aproveita nada. Se você tem resultado e não aproveita, a matemática não está correta. Você tem que ter resultado, aproveitar, celebrar, voltar de novo para o campo de batalha. E é muito importante você saber que o que realmente mudou o jogo é o todo santo dia. A consistência, ela é mãe da resiliência, ela é mãe da força, da coragem, de tudo. Por quê? Porque quando você é consistente, você mostra para o mundo, para Deus, para o inferno, para o céu, para todo mundo, que você não está aqui a passeio. Que por mais que existam dificuldades, tempos difíceis, você permanece firme. Porque olha só, escute uma coisa. No dia que você estiver sentindo muito, 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 muito feliz, isso vai passar. No dia que você estiver sentindo muito, muito, muito triste, isso também vai passar. Então seja consistente, dê o seu melhor, todo santo dia, nem que seja 1%. E perceba que na vida, quem realmente ganha e vence esse jogo, não é aquela pessoa que corre ou que se apressa no de vez em quando, e sim aquela pessoa que leva a vida todo santo dia, sendo melhor a cada dia. Então o que muda realmente o teu jogo, o que faz você ter êxito, como Josué fala no capítulo 1, verso 7, ele fala assim, persiste em seu caminho, haja com firmeza, e não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E para que você tenha êxito em todos os caminhos, é só você fazer isso. Então olha só, três chaves. Persistência. Quando você é todo santo dia, fala aqui nos comentários, você é persistente ou não é? Posso que é. Por quê? Porque as coisas não aconteceram, as coisas ainda não estão do jeito que você quer, as coisas ainda não se realizaram, e você está lá persistindo, 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 persistindo. Agir com firmeza. Quando a gente não age com firmeza, a gente age com insegurança, a gente não dá o nosso melhor. Quando a gente age com receio, a gente não consegue desenvolver da forma que precisa desenvolver. Tanto que todo o meu trabalho do todo santo dia, de tudo que eu faço na rede social, nos meus cursos, livros, é para te ensinar a ser confiante, é para fazer você ativar essa fé, essa esperança, essa coragem, essa força, essa resiliência que mora dentro de você. Então José fala, persiste em seu caminho, haja com firmeza e não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque quando a gente olha a vida do outro, quando a gente tem esse sentimento de que a nossa vida está parada e que a do outro anda e a nossa não, a gente está se desviando, concorda ou não? Porque quando você está no momento presente, você não tem tempo para olhar para a vida de ninguém. Você está olhando para a sua, você está cuidando da sua, você está se ocupando da sua. Então não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Segue o teu caminho, segue a tua rota, corre a tua corrida. Segue, 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 segue. E se você fizer isso, você vai ter êxito. Porque o êxito, gente, é quando você não negocia com o desistir. Você não negocia com a sua felicidade, com o seu propósito. Você não diz, eu vou tentar, você diz, eu vou fazer até eu conseguir. E conseguir não significa que vai ser de um dia para o outro. Conseguir não significa que vai ser rápido. Até porque, para realmente você conseguir uma coisa sólida, ela é construída. E a construção, ela leva um tempo. Para você ter uma base firme, forte. Não é de vez em quando. Às vezes, o sucesso de vez em quando, a pessoa estava fazendo. Anos ali nos bastidores, só que de repente, alguém soube. De repente, as pessoas souberam. Mas algo que você já estava fazendo há muito tempo. Então, grava isso na sua vida. Persista, sabe? Não deixa a peteca cair, não. Por mais que, às vezes, a vida te convide a parar. Por mais que a vida, às vezes, te convide a dizer que não vai dar certo. Não deixe ninguém dizer para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Que isso é uma ideia boba da sua cabeça. Não. Sabe o que é bobo? É você fugir da sua realidade hoje. Às vezes, eu vejo muita gente. Faz até outro vídeo depois sobre isso. Eu vejo muita gente não conseguir o êxito. Porque elas negam a sua realidade atual. E não existe nada que cause mais ansiedade e dor do que você não estar no momento presente. Todas as vezes que eu estou sentindo ansiedade, eu estou muito com medo, enfim. É porque eu não estou na minha realidade presente. Ou eu estou vivendo o passado ou eu estou vivendo o futuro. E quando isso acontece, eu estou resistindo ao meu momento presente. E toda resistência existe uma negação. Se eu nego, eu não assumo o que está acontecendo. Eu digo assim, deixa isso para depois. Eu não quero pensar nisso agora, não. Ah, deixa isso. Deixa quieto. É assim mesmo. E quando eu tenho essa fala, eu não mudo. Por quê? Porque eu estou negando. Enquanto eu estou na negação, as coisas não acontecem. Então, talvez na sua vida as coisas não aconteçam ainda porque você está na negação. Você não quer assumir esse jogo. Porque assumir o jogo paga um preço. É difícil. Às vezes a gente vai perdendo muitas pessoas pelo caminho. E o ser humano tem essa dificuldade com a perda. Embora uma coisa você tem que cair na real e ter uma ficha aí que é um código. Que para você conquistar qualquer coisa nessa vida, você teve que renunciar a outra coisa. Então, não observe a perda ou a renúncia como algo ruim. Mas, pelo contrário, como algo muito melhor que está vindo. Você está abrindo espaço para algo melhor. Então, se você receber essa palavra de hoje, que fala em Josué 1,7. Vai lá, pega na Bíblia. Ora sobre essa palavra. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser uma semana de recomeço extraordinária e de grandes mudanças. Já escreve aqui, eu tomo posse, eu creio. Compartilha esse vídeo. Já curte aqui do lado. Manda pelo menos para três pessoas. Para as três pessoas virem para o nosso canal. Se inscreverem no nosso canal. Para que a gente possa abençoar muitas vidas. Porque eu sei que Deus tem um propósito aqui com todo santo dia. Não é por acaso que eu comecei a falar. Não é por acaso que eu surgi aqui para vocês. É porque Deus tem um propósito junto com a gente. Um beijo no seu coração. Amo você. E faça a melhor semana de todas. Um beijo.